Fala pessoal, tudo bem com vocês? Fabiano Regra aqui do Mundo Drone Estou gravando de um jeito diferente, com um equipamento diferente aqui hoje Pessoal, é o seguinte, eu estou usando o Osmo Mobile 2 da DJI Bom pessoal, estamos aqui com a caixinha, não sei se dá pra ver aqui, DJI do Osmo Mobile 2 O que nós temos aqui? É bem simples a caixa, não tem absolutamente nada, vem um cabo micro USB Esse aqui já estava aberto, não vou mostrar unboxing não, a caixinha dele é branca e não tem nada de mais Mas o que mais interessa mesmo está aqui, ok? Vamos tirar, deixar de lado aqui a caixa Uma das coisas que, vamos dizer, perdeu qualidade no Osmo Mobile 2 é o case, né? É lógico, baixou bastante o preço, vem nessa estojo de isopor, o outro tinha um estojo mais cheio de firula Mas, né? Não dá pra... não tem almoço grátis Mas olha aqui o Osmo Mobile 2 Deixa eu mostrar pra vocês o que a gente tem aqui na mão e a ergonomia dele, ok? Deixa eu dar um zoom aqui Aqui O que nós temos aqui no painel? O botão de liga e desliga, um toque só dá a carga da bateria e dois toques ele vai ligar O direcional aqui, que você usa pra controlar o gimbal O botão pra você iniciar a gravação ou tirar uma foto E aqui os controles de zoom, ok? Aqui na lateral você tem o cabo que você vai ligar pra carregar a bateria dele E aqui atrás uma saída USB, caso você queira usá-lo como powerbank Pra alimentar o seu celular juntamente com ele Aqui embaixo, deixa eu deixar aqui e acertar aqui o foco O que nós temos? Olha só, todas as certificações dele Ou seja, já tem a certificação da Anatel E o bacana é que ele tem uma conexão aqui pra ligar Pra você fixar em um tripé Isso é muito legal pra quem vai trabalhar com ele, ok? Bom, voltando aqui Como que ele funciona? Ele tem três eixos de estabilização Como todas as outras versões do Osmo E tem aqui em cima, aqui atrás, dois ajustes Que você trava e destrava Pra que você possa fazer o balanceamento do celular Ou seja, pra que ele fique equilibrado Deixa eu pegar o meu telefone aqui, por exemplo Eu uso um Redmi Note Redmi 4, desculpa, não é o Note Deixa eu prender bem aqui E encaixar ele até o fim aqui Então você precisa ajustar ele aqui Pra que ele fique estabilizado Ou seja, você precisa soltando aqui Certo? Vai soltando E faz com que aproxima ou afasta Pra equilibrar o seu telefone Ele vai fazer com que Quanto mais equilibrado fique aqui Melhor fique a estabilização Mais dure a bateria, na verdade Nem que fique melhor ou não a estabilização O próprio Gimbal Ele faz o serviço Se tiver um pouquinho desestabilizado De fazer o balanceamento, ok? Então, mas se você conseguir deixar dessa maneira aqui Com certeza a hora que você ligar Ele vai consumir menos bateria, ok? Então tá aqui, ó Então fica melhor, ok? O que que nós temos aqui De grande vantagem De utilizar o Osmo Mobile Em vez da primeira versão, né? Do Osmo Ou das outras versões que não tem o celular A DJI percebeu Que no lugar de você ter uma câmera Hoje em dia os celulares estão com Câmeras cada vez melhores Então era meio que um despropósito Você ter a câmera do Osmo E mais o celular aqui do lado Pra poder usar o aplicativo Então eles acabaram optando Criando essa versão Que eu acredito que vai ser A mais utilizada Hoje em dia aqui Visto que você tem telefones hoje Com uma qualidade muito boa E às vezes até melhor Do que a própria câmera Que tinha na primeira versão do Osmo Eu vou capturar a tela Do celular E usar o próprio celular Pra fazer as avaliações aqui E conversar com vocês E mostrar os modos também Inteligentes que ele usa Beleza? Eu Tô aqui com ele emprestado De um amigo meu Não é meu, tá? Mas eu também vou deixar Dois links aqui embaixo De lojas que vendem também O Osmo Mobile 2 Ele custa mais ou menos R$ 750 É lógico que aqui no Brasil O pessoal vende por um preço Bem mais alto Não é o mesmo preço Que a gente consegue Comprando de fora Bom O que eu achei? Eu já tenho estabilizador Eu vou deixar Um link aqui na descrição Do vídeo Do outro estabilizador Que eu tenho É um da JJ O JJ3 Que é pra ser usado Com câmera GoPro A DJI tinha o Osmo Duas versões antes Do Osmo A primeira delas Com a câmera própria E tudo mais Mas eu acho que a DJI Entendeu Que também Era meio que um pouco De um contrassenso Você tinha que usar O celular Pra conseguir ver O que você estava Gravando na câmera E você às vezes Tinha um celular Que tinha agora Principalmente hoje em dia Você tem celulares Que tem câmeras tão boas Até melhores Do que a própria câmera Que tinha no Osmo Ela já tinha a versão Anterior Do Osmo Mobile Mas essa versão 2 Eles baixaram bem o preço Ela está bem mais em conta Acho que lá nos Estados Unidos Ou até no site da DJI 129 dólares Algo nesse sentido É uma baita ferramenta Eu gostei mesmo Vou mostrar em detalhes Pra vocês Mas o detalhe dele E também do aplicativo Depois ele usa o DJI GO Pra poder Pra que você possa controlar Eu estou usando agora aqui Estou usando a câmera frontal Do meu celular É um Redmi 4 Não é nenhum celular Fora do padrão Assim de qualidade Nenhum celular moderno Mas tem uma câmera Bem bacana Tem uma câmera boa Tanto a frontal Quanto a traseira As duas filmam em HD E o Osmo Tray Ele acaba usando E até dá mais alguns recursos Ele fica até melhor Com o aplicativo da DJI No caso do meu telefone Do que com o aplicativo normal Tanto é Eu estou usando ele Deixa eu até levantar aqui Eu estou usando ele Já vou mostrar depois Pra vocês O aplicativo dele E todas as funcionalidades Eu vou Gostei Gostei mesmo Ele é É um pouquinho pesado Não é leve Mas também não é nada Deixa eu ajustar aqui Não é nada do outro mundo Às vezes eu erro O lugar de olhar Que eu preciso aprender Que eu preciso olhar Pra câmera do celular aqui E não pra tela Ele tem um peso Relativamente leve Não é tão pesado assim Certo Tem muitas funcionalidades O stick dele O joystick dele É bem suave E bem gostoso de operar Eu gravei um pouquinho Ali na rua Com ele Pra mostrar aqui Pra vocês Eu estou Também com uma outra solução Eu tenho um microfone De lapela Eu tenho até feito barulho Aqui agora Que eu estou usando É esse aqui Eu tenho esse microfone De lapela Que eu consigo ligar ele Direto no celular Eu uso às vezes Pra fazer gravação Quando estou em campo E tudo mais Funciona super bem Os motores aqui Do gimbal Do Osmo 2 Ele segura bem Mesmo com a interferência Ali do fio Ele segura muito bem também Gostei do produto Gostei do produto Achei bem legal Vou testar Pra ver se eu Vejo funcionalidade Aqui no canal Ou se não vejo O gimbal que eu tinha Que eu uso com a Xiaomi Ou com qualquer outra Câmera GoPro Eu achei que ia usar mais Eu achei que ia usar mais E acabei não usando tanto Talvez esse daqui Usando no celular Seja mais útil Porque é bem mais prático Você grava direto com o celular E tudo mais Ok? Então é isso daí Vou deixar vocês aí Mostrar um pouquinho Mais em detalhe E depois eu vou mostrar O aplicativo também Que eu acho que é Bem legal de mostrar O aplicativo Todas as funcionalidades E tudo mais Legal pessoal? Então é isso aí Espero que vocês gostem Link dele está aqui embaixo Na descrição do vídeo Link de duas lojas Acho que no Gearbest E no Banggood Do Gearbest Está um pouquinho mais barato E tem no Banggood Também pra vender E manda aqui pro Brasil Sem problema nenhum Fechou? Essa aqui é a estabilização dele Estou caminhando Normal O áudio vocês estão ouvindo É o áudio do Do lapela Que eu coloquei aqui No celular E está Está aqui normalzinho Nossa Funciona muito bem Tá pessoal? Eu estou Bem Contente com o funcionamento Do Osmo Eu estou gravando Com o meu celular O meu celular O meu celular é o Redmi Note No Redmi 4 Desculpa aí dos cachorros Do vento também O Redmi 4 Então assim A câmera não é das melhores Mas Também é bem bacana Legal? Bom Deixa eu pegar agora aqui Vou parar a gravação E começar de frente De novo Bom pessoal Estou aqui com o aplicativo Do Osmo Vocês estão vendo aí Vocês estão me vendo Eu estou usando Para fazer a gravação Ok? Bom O que eu quero mostrar aqui Para vocês As funcionalidades básicas Que a gente tem aqui De controle Do aplicativo Do DJI GO Para quando você Estiver usando O Osmo Tá bom? E às vezes eu preciso Lembrar de olhar Para a câmera Bom O que nós temos aqui? Configurações Esse quadradinho aqui Configurações da câmera Se você vai fazer Os ajustes Da sua própria câmera Ok? Configurações do gimbal A velocidade Para fazer a calibração Ajustar O joystick O pan O tilt Se você quer inverter ou não Eu acho que para mim É legal inverter Porque eu acredito Que fica mais Usável Mais fácil de usar Do que pedindo Para ele abaixar ou não Configurações gerais Se você quiser mudar o nome Fazer o Reset E tudo mais Certo? E para fazer live stream Usando o Facebook O Youtube E o Weibo Ou gerando algum outro Aplicativo específico Algum outro servidor específico Deixa eu voltar aqui Isso aqui que é reverso Você põe para baixo Ele acaba virando a câmera Não virando o telefone Tá bom? Aqui você tem a configuração Se você quiser Mudar o tipo de cena Se você está andando Ou correndo E se você quiser Travar o pitch Ou não Se você quiser Fazer com que o pitch Fique fixo Ok? Então aí quando O celular fica aqui Está com o pitch fixo Ou se você Desculpa do balanço Ou se você ativar Ele vai descer Ou subir a câmera Para você também Tá bom? Então eu vou deixar aqui Com o pitch fixo Que é o que mais A gente vai usar Aqui Ok? Bom Aqui para você Alterar as configurações Da câmera Configuração de vídeo A minha câmera frontal Aqui só grava em 720p Vamos pôr aqui 1080p Para se quiser gravar A traseira Se eu quero ativar O modo beautiful Controle branco Que você pode fazer também Ativar ou desativar O flash O flash da câmera Do seu celular E o grid aqui Você pode ativar Com todos os pontos Sem nenhum grid Com tudo Ou só Ativar o ponto central Eu gosto de usar aqui A regra dos terços Que fica bacana De colocar Bom Aqui no lado esquerdo Aqui você olhando de frente Tá? Você vira a câmera Ok? Câmera frontal Ou traseira Do seu celular Aqui o modo De gravação Ok? Se você vai fazer Automático de vídeo No caso Um timelapse Um hiperlapse Que ele fica acelerado Ou Que você pode fazer O motion timelapse Isso aqui é legal Você pode configurar ele Para ele fazer Num pan Enquanto ele está fazendo O timelapse Ok? E aqui em cima Você muda Para foto Que é o que está aqui agora Ou Para vídeo Legal? Então Aí que você muda As configurações Beleza? Vamos pôr aqui Para gravar um vídeo Ah! Ele não pode fazer aqui Porque Eu estou Vamos voltar aqui Conectar Isso Porque eu estou gravando A tela também Acho que agora até Deve ter derrubado A minha gravação Não derrubou Tá bom? Eu não consigo Começar a gravação E ir falando com vocês Mas depois a gente Mostra também Ok? Uma coisa legal aqui É o Active Tracking Que funciona mais ou menos Igual Da DJI Que ele vai fazer O tracking aqui E vai controlar O gimbal Automaticamente Tá legal? Isso aqui é bacana No caso Se você está fazendo Um vlog Alguma coisa assim Você pode ir Se movimentando Mexendo no teu rosto Se você mudar O Osmo de posição Você também Consegue fazer Com que ele Se ajuste Aqui a você Tá? Então é uma Uma função bacana E você pode Desligá-lo também Beleza? Então basicamente São essas As funcionalidades Aqui no campo superior No superior direito Nós temos o percentual Da bateria Do Do telefone E o percentual De bateria Do Osmo Tá? Os duas ali Beleza? E aqui também Se você quiser Dar um play Você consegue ver Os vídeos Que você já fez Com ele Fechou? Eu vou pegar E depois fazer Um vídeo Vou mostrar Tem a funcionalidade De zoom Aqui ó Ó É zoom digital Porque É do celular Que você pode usar Mas também Pode fazer Puta merda Tô cheio de pintinha No rosto Já tô ficando velho Beleza? Então Aqui em cima também A conexão bluetooth Se você quiser Cancelar Trocar E aqui Pra você Opa Deixa eu ver Aqui Que é Pra você Clarear Ou escurecer A imagem Tá? Com um toque Na tela Você Clareia Ou escurece A imagem Legal? Bem bacana Cheio de funções E são funções Simples Isso que é bacana De utilizar E o bacana É que você Tem Um celular Que tem Uma boa resolução Tem uma câmera Boa Você acaba Usando só O seu celular Não precisa mais Ter uma câmera E tudo mais Foi uma grande sacada E eu gostei Muito Eu vou fazer Umas imagens Depois Usando ele Pra que eu mostre Pra vocês A qualidade Da estabilização E também A troca Das duas câmeras Aqui Tô gravando Usando o modo Lanterna Tá? Que ele fica Virado Bem Pra frente Aqui Também É uma estabilização Legal Tá? Tchau